Olá pessoal, esse foi o Matheus e hoje vamos mostrar os nossos materiais escolar, o meu material escolar, né? Bom, o meu material escolar é assim, ó. Começando com essa mochila. Bem chique, bem chique. Não vai ser um YouTube pneu, nem nada. Bem chique. Olha que chiqueza. Aqui, ó. Aqui, tem até uma toalhinha. Sei que vocês não conseguem ver, mas tem. Aqui, o meu potinho. E vou laver a mochila. Que linda. Olha só que linda. Olha que linda. E um bolsinho aqui, ó. Mas, o que enfim, interessa. Então, olha uma garrafinha aqui, ó. Coralão. Abri esse teco. Que difícil. E um bolsinho. oi 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 E aí, ó. Gostaram no meu caderno? Vou colocar um pouquinho, ó. Agora eu vou colocar aqui. Agora vocês me enviem aqui. Aqui eu vou colocar. Cadê a minha bolsinha? Cadê a minha bolsinha? Mamãe, mamãe, vê o que você acha a minha bolsinha. Tá aqui. Aqui. Opa! Hum, pega pra mim! Nossa, minha bolsinha. Bora, gente. Esse vídeo vai ver se pode ser o maior do que aquele ali. Dez milhão. Tem o nome. Aqui. Aqui. O junto que a mochila também está ali, ó. Agora eu vou mostrar aqui. Olha a minha borracha. Aqui é a minha borracha. Agora eu vou mostrar aqui dentro. Esse apontador aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar, depois eu vou mostrar meu chanis. Esse aqui é o meu chanis. Esse aqui é o meu chanis. Opa, borracha. Borracha. O que é essa? Aqui. Agora... Aqui também, ó. Aqui também. Eu tenho esse lápis aqui, ó. Agora deixa eu guardar meus itens. Gente, foi bem entendido. Pra buscar meus chanis. Chanis. Calma aí, galera. Calma aí, gente. Ele brilha. Acho que aqui não brilha. Peraí, gente. Aí, ó. Tá vendo? Aí, o único desse... Que brilho. Que brilho. Não brilha. Vem com o meu chanis agora. Acho que tá... Peraí, vem aí. Mamãe! Mamãe! Amorul E aí A parte da minha mochila A gente já tem seis minutos Agora aqui ó Que mocha Que mocha Que mocha Que mocha Que mocha Não tem uma borracha 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 Tá deixa eu ver Gente Gente Eu também consigo dar uma borracha Eu não sei Aqui Essa minha bolsinha Ai Não consigo Não consigo Fechar o tempo A gente vai fechar o tempo Mamãe fecha Mamãe fecha Peraí mas a gente não mora Ai Mamãe enche Ei O que você pode ir Olha aí E aí Você vai aprender como eu venho Construindo esse colso E por sozinho A água e você? Olha aqui o saco. Essa daqui é o lado de trás da minha mochila. Eu não gostei de mostrar. Aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Aqui, gente. E eu vou deixar uma notícia pra vocês. Se eu conseguir, galera, eu vou postar vídeos nesse tablet. Sim, nesse tablet aqui. Deixa aqui que... Espero que vocês tenham gostado. Passa no canal da Natalie. Passa no canal da Natalie. Passa no canal da uma aranha. Olha! Olha que chique. 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 Não é isso, gente. É isso. Vamos!